Ok, posta! 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 Adirecto Não, 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 você está lá. 1, 2, 3, 4 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. 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 2 2 owo 4 5 7 8 9 10 1 1 2 1 2 3 4 A demonstration! Não será nada! A demonstração. 1, 2, 3, 4! É claro! Escreve-se! Boas, senhora! O que é isso? 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 O que é isso?